Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um próximo jornalista aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma loja lá no AliExpress que personaliza bonés. Pessoal, se você precisa de um boné personalizado, com uma logo, ou com um símbolo do seu grupo, tem esse site aqui no AliExpress, essa loja no AliExpress, que vai fazer isso para você a um custo muito bacana e a vantagem é que tem vários modelos de boné. Tem aqui, por exemplo, esse todo branco, esse preto com amarelo e assim vai por diante. Tem muitos e muitos modelos, tá? Olha só, vários, vários mesmo. Qual é a vantagem desse pessoal aqui, dessa loja? Você pode escolher vários modelos e colocar a mesma logo, tá bom? Isso que é muito bacana, tá? E fica realmente muito barato e entrega rápido no Brasil. E tem os dois tamanhos. Os dois tamanhos, no caso, é sem logo e com logo, tá? Ou seja, você pode comprar ele assim, sem nenhum tipo de desenho, você pode comprar ele com o desenho que você preferir ou você quiser mandar, tá? Eles têm muitos pedidos, já tiveram mais de 692 pedidos. Tem uma classificação boa, eu sempre peço com eles, tá? E já coloquei lá no carrinho. Se você olhar aqui, eles têm vários outros modelos de bonetos também. Então, é só você navegar lá e você achar o boneco que mais te agrada. Eu prefiro esse estilo aqui, que é o estilo caminhoneiro, né? O estilo truck, que eles chamam nos Estados Unidos. Então, tem muitos modelos aí bacanas, tá? Então, eu já coloquei lá os três modelos que eu quero, que é o preto camuflado, todo verde e o camuflado. Então, eu venho aqui, escolho, ok? E vou clicar em continuar e apareceu lá. Pessoal, aí você escolhe o endereço que você quer que entregue, tá bom? Sem problema algum. No caso, se você quiser parcelar no cartão de crédito também, você pode parcelar, não tem problema algum. Você pode parcelar até em 6 vezes, ok? Então, pessoal, você pode escolher o boné, escolhe o local que você quer que entregue, escolhe a forma que você quer parcelar um cartão. Se você não tem cartão ainda, você entra no PicPay, e faça a sua conta lá, que você vai ter direito, sim, a seu cartão de crédito. E vamos ao que interessa. Eu já escolhi todos eles aqui. E vai ficar no total de R$107,00, três bonés, tá bom? Eu vou verificar lá se tem algum cupom de desconto. Eu vou pegar meu cupom de desconto aqui. Ah, já peguei. Ok. Compras acima de R$100,00. Ok. Vamos lá. Bom, o valor é bacana. R$107,00. Vou dividir só em três vezes. Não preciso dividir em mais, tá bom? Tá aqui. Então, bem bacana. Já tá lá o cupom da loja lá. Então, ficou em R$102,00. E vou pagar agora. Depois que você faz o pedido, você vai ter o número do pedido aqui, ó. Tá? Você vai ter o número do pedido. Você vai copiar o número do pedido. Eu já fiz várias compras lá com ele. Já fiz várias logos. Já fiz vários bonés lá com ele. Então, eu já tenho o e-mail dele, tá? O e-mail dele neste aqui. Você vai clicar aqui. Vai se colocar no assunto aqui. Logo. Order. Que é o pedido em inglês, né? Vai colocar o número da ordem lá. Aí, você vai colocar aqui assim, ó. Logo para os três reis. Rates app, né? Em inglês, tá? Aí, você vai anexar a logo aqui. A logo tem que ser em PNG ou senão CDR. Eu já tenho aqui. Eles já até tem esse logo nosso lá. E é só enviar e aguardar, tá? O pessoal, ele vai responder e tal. Geralmente, com três dias, ele produz os seus bonés e despacha para você. Ok? Se tiver algum problema, ele vai te mandar um e-mail ou ele vai entrar em contato pelo WhatsApp Express. Aí, você só guardar os seus bonés com os logos. E fica muito bacana. E fica realmente muito barato, tá? No meu caso aqui, ficou em 102 reais os três bonés. Se eu fosse fazer no Brasil, com certeza ficaria mais caro, tá bom? E eu não teria todas as opções de cores e modelos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.